Olá, internautas da RedeTV, tudo bem? Olha, eu tô aqui pra falar sobre a Copa que me marcou. Eu lembro de uma que foi a de, se eu não me engano, 94, tinha 8 anos. Tava a minha mãe no domingo em casa e a gente tava assistindo, e a minha mãe acendeu uma vela e eu fui rezar no outro lado e a gente tapou o ouvido pra não ouvir. E eu lembro que a minha mãe tava de calcice, sutiã, e eu tava de ouvido tampado, e dali eu vejo a minha mãe já pulando, que ela escutou os fogos do vizinho, e ela veio pulando já de calcice, sutiã, e eu falo, ah, ganhamos! Que foi uma Copa assim que eu lembro, que era a Copa do Romário, do Bebeto, foi essa? Foi, foi essa, foi essa Copa mesmo, foi. Essa Copa aí que foi, eu acho que uma das melhores escalações da seleção brasileira foi essa. Eu acho que foi muito emocionante, assim, eu acho que foi contra a Itália, não foi uma merda assim? Foi um negócio assim, né? Contra a Itália. Foi muito legal, essa aí me marcou, porque eu era criança, mas me marcou mais do que as outras depois de crescida, né? Porque eu ando meio esquecida também, mas dessa eu lembro por causa do calcice, sutiã, de mamãe, que eu me lembro, que ela tá de verde e amarelo. Brincadeira, mãe! Beijo!